Equinor precisa sair do óleo e do gás. Todos queremos ter um planeta seguro e vivável e uma suporte segura de energia afetada. Mas o sistema energético é malado. As cidades de hoje são mais altas. E as empresas de óleo são os grandes ganhantes. O nosso mundo está no crossroads e o nosso planeta está no crosshairs. Nós nunca fomos mais equipados para resolver esse desafio. O mudança é possível. Mas precisaremos de ações decisivas dos governos agora. Para que todos tenhamos a oportunidade de viver em um ambiente seguro e habitável, os países ricos como Noruega devem assumir uma maior responsabilidade. Aqui na Noruega, o nosso governo tem convidado a diminuir as emissões com menos 55% dentro de 2030. Para contribuir a manter o calor do global abaixo de 1,5ºC. Esse é o objetivo mais seguro que temos. Nós devemos rapidamente eliminar os combustíveis como o óleo e o gás e expandir as renováveis. A nossa empresa de óleo, Equinor, se vende como parte da solução. Na realidade, isso é apenas uma espécie. Em 2018, eles gastaram milhões mudando seu nome de Statoil para Equinor para significar como estão se movendo de uma empresa de óleo e gás para uma empresa de energia ampla. Mas os números não aumentem. Em 2022, apenas 0,13% da produção global de energia de Equinor foi proveniente de pontos renováveis. 99,37% de combustíveis fósseis. Isso é muito. Em torno do mundo, a Equinor está comprando agressivamente novos projetos de combustíveis fósseis. Desde o Banco do Brasil, a Beznar, a Calao, a uma nova fronteira de combustível fósseis na Argentina. e a uma nova fronteira de combustível fósseis. Os maiores cientistas climáticos disseram que, para limitar o agressivo global, não pode haver mais desenvolvimento de combustíveis fósseis. Nós vimos os efeitos do 1.1º de agressivo global. Os mais responsáveis do agressivo climático são os sectores mais vulneráveis do sul global. São eles que pagam o preço da extracção de combustíveis fósseis que beneficia a países como Noruega. Toda parte do agressivo global que podemos evitar é custa. Mas cada um novo projeto de combustível do agressivo e do agressivo deslizou a transição para melhorar, melhorar energia e nos coloca mais perto para as partes do nosso mundo que ficam ininhabitáveis. Por isso, que no mundo todo, o movimento crescente de pessoas está lutando. Do Brasil ao Canadá, do Reino Unido à Argentina, as pessoas estão se posicionando contra Equinor. E o poder do povo pode vencer. Aqui em Noruega, nós halteamos o agressivo de combustível que Equinor queria construir na Ártica. quer dizer que 200 milhões de tonos de CO2 permanecerão na terra e a nature permanecerão. Toda única ação importa. como a maioria dos proprietários da Equinor, o governo noruega tem poder decisivo em formar a direção futura da empresa e o futuro do nosso planeta. Noruega deve fazer que Equinor cumpra com os objetivos internacionales climáticos. Não fazer isso significa um grave erro de liderança. Então, Noruega, é hora de fazer uma escolha. Você vai virar com seus objetivos climáticos para a futura geração e ter responsabilidade? Ou você vai continuar para todos os últimos e com o mais larguês, vou dar uma nova 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 volta! e, enfim, exerco ano final, ou você vai investir lá no último canto e, por favor, a nossa nova 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 nova. A. Mildedas P.